E aí Isso não é bom, isso é muito pior do que o imaginário... Eita, Dani... Bom, Losing Green, nós descobrimos agora que a gente tem que levar a sério esses caras. A gente tem que levar a sério esses caras. Ai, cacete, mano. Cadê a droga da minha alma? Onde está a minha alma, saco? Não me faz começar essa batalha sem ela. Ah, meu saco. Não me faz começar... Eita, pra lá. Ah, maldito. Você realmente queria que eu começasse essa batalha sem você, né? Caramba. Beleza, vamos só recuperar o resto que falta aqui. Ou não, né? Ou a gente vai perder tudo que a gente tinha. Ah, tá bom. Ok, vamos lá. Eu estou mais ágil agora. E agora eu sei o que esperar. Ou não, né? Ou não, aparentemente. Droga. Não é possível, mano. Ah, eu acertei ele também. Ah, droga. Vai, recupera! Ah... Ah, beleza. Entra pra ela. Caramba! Não! 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 Olha, eu chutei o negócio de volta pra ele? Yes! Ah... Eu não gosto desse ataque... Ah... Tá bom, eu não gosto desse ataque! Ah, ufa! Ah, caramba! Isso foi muito mais difícil do que deveria ter sido. Isso foi muito mais difícil do que deveria ter sido. Ah, vamos cair fora daqui, Losing Green. Caramba! Vamos só aproveitar e tirar uma curiosidade minha. Ah... Tô falando com você! Fala comigo! Eita! Ah... É bom que você pode ajudar o seu amigo, portanto... Quer dizer, desculpa! É bom que você pode ajudar o seu amigo, portanto não está mais com fome? Sim, aquilo foi um grande apetite. Eu estava impressionado. E ainda assim, todos nós nos movemos mais cedo ou mais tarde. Para fazer coisas mais importantes, talvez. Você pode realizar tanto em tão pouco tempo? Do que você está falando, cara? Hum... Hum... Muito tempo atrás. Hum... Hum... Ok! Tudo bem! Tudo bem! A gente... A gente entendeu o que faz o... O cogumelão lá fazer as coisas e tals. Hum... A propósito, eu estava com esse cogumelo equipado, tá? É por isso que ele estava falando comigo. Ah... Ah... Beleza, então! Beleza! Vamos, então, para o próximo. Beleza! O próximo está aqui, então! Ah... A droga desses aqui é que... Putz, mano! Eles não estão em áreas fáceis de chegar. Nossa, mano! Tá bom! Vamos para cá, por favor! Ah... Vamos por aqui, por favor! Porque... Lá está bem zoado! Não! 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 Ah... Droga! Ah... Não! Ah... 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 Ah, meu saco! Ah... Droga! Ah... Saco! Eu tentei... Eu tenho que parar de tentar carregar em algumas... Algumas horas. Ah... Tá bom! Calma! Não! Ah... Oh, meu saco! Ah... Dá um... Charge em mim, seu maldito! Ah, caramba! Estou por muito pouco! Isso! Boa! Ah... Meu saco! Eu pulei só e fiquei no mesmo lugar! Ah! Não, ah, droga, 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 ah, meu saco, filho da puta, caramba, ah, meu saco, filho da mãe, hum, hum, isso não é bom, isso não é bom, ah, cacete, quase que me acertou o negócio, ah, deixa eu equipar os negócios certo agora, porque eu esqueci dessa porcaria tava equipada, um saco, droga, isso é mal, ah, ah, não, 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 eu matei ele, eu matei ele, eu matei, eu matei, eu matei, eu matei, eu, eu matei, eu, eu matei, eu preciso voltar lá e pegar minha alma, mas eu matei ele, né, yes, yes, bom trabalho, Losing Green, yes, eu sabia que eu podia contar com você, cara, yes, ótimo trabalho, Losing Green, como sempre, yes, ah, que que é isso que eu tô ouvindo, peraí, não sei o que é isso que eu tô ouvindo, olha, ele tá aqui, tá, beleza, eu tô tentando chegar naquela, mano, na verdade, ah, cacete, ah, na verdade eu posso usar o, eu posso usar o bonde, né, eu posso usar o bonde pra descansar, eu não sei o que que eu tô fazendo aqui, ah, isso, eu posso usar o bonde pra sentar, é bem mais perto, ah, só que a questão é que eu vou ter que usar o negócio da colmeia, porque senão essas abelhas me atacam, e isso não é legal, ah, mas eu posso usar aqui então, né, beleza, maravilha, tá bom, então, ah, é, o negócio da colmeia é bastante coisa, né, hum, tá bom, tudo bem, vai, que se dane, vamos nessa, ah, ok, deve ser mais ou menos aqui, por favor, Losing Green, não ataca aquele bicho grande, não ataca ele, por favor, para de atacar os bichinhos, porque daí você pega o agro deles, tá, beleza, é aqui, então, beleza, ah, droga, af, mano, sério, ah, droga, eu tive que tirar um negócio de, um negócio de correr mais rápido, por causa do negócio da colmeia, ah, eu perdi a chance, perdi a chance, droga, ah, beleza, ah, droga, ah, droga, ah, ah, eu tô ferrado, ah, eu tô ferrado, ah, eu sabia que isso ia acontecer, ah, 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 ele tá muito próximo, cara, ele tá muito próximo, certeza, ah, droga, ah, 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 cacete, tudo bem, ah, ah, jah, eu sabia que eu tava próximo, eu sabia que ele tava próximo, caramba, beleza, a gente conseguiu isso, foi muito absurdamente mais difícil do que eu imaginava, o que me faz ter certeza que o, o Green agora vai ser um pesadelo, mas tudo bem, vamos lá, a gente tem um cogumelo para conversar, por favor, Losing Green, não ataca Esses bichos, por favor Beleza, chegamos Oi Eu tô falando com você É, oi, vamos conversar Você não deve confiar no olho que te deram Confie em seus próprios instintos Senhor Cogumelo Ele tinha o nome antes? Acho que não, né? Tá bom, Senhor Cogumelo Se você tem um bom nariz, use-o Como eu faço? Ho, 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 eu tenho um bom nariz Enquanto você procura por segredos Cuidado com aqueles que estão te caçando Com licença Mas pra onde você foi agora, Senhor Cogumelo? Onde você estará agora, Senhor Cogumelo? Ah, ok Tudo bem, bom, então beleza, vamos lá Ah, vamos lá no... Ah, vamos lá pra Hollow Nest E... Enfrentar o Green novamente Eu não tô... Não... Não, isso não vai dar certo Mas enfim, vamos lá, então Onde raios eu tenho que ir mesmo? É, Dirty Malt que eu queria dizer Ah, tá bom, eu já vou... É... Eu já vou me equipando aqui, né? O que a gente pode fazer, então, dessa vez? Ahm... Qual que era os negócios que eu usei da última vez contra o Green? Eu acho que eu não usei nada disso Ahm... Se bem que agora a gente tem um slot a mais Não vai fazer lá tanta diferença assim, mas enfim Ahm... Eu tenho que ser rápido E eu tenho... Esquiva também é bom ser rápido Ahm... E eu sinto que eu tenho que alcançar longe Mas o que eu sinto mais é que eu preciso recuperar rápido E daí o resto a gente usa isso Porque esse é o melhor amuleto de todos E aí, sei lá Hum... Eu gostaria de atacar um pouco mais longe, mas... É... Não vou... Não vou estar conseguindo Então vamos colocar isso aqui mesmo E... E aí, é isso aí Eu não sei Eu não sei Eu presumo que tá... Tá tudo bem Não tá tudo bem Mas enfim, vamos nessa Green Ahm... Vamos nessa Hum... Cadê o cara? Por que que ele sumiu? Green, eu tô com... Hum? Ahm... Isso tava aberto antes? Eu não gosto disso Ahm... Green? Green? Eu não quero bater nele Ele... Ele pode ficar magoado Hum... Green Ahm... Green? Green! Ah não Isso é pior ainda do que eu pensava Eu estou nos sonhos dele Hum... Não quer dizer que nos sonhos eu não posso recuperar, não? Eu não recupero alma Eu não posso recuperar, não? Eu não posso recuperar, não? Hum... Isso não me parece legal Hum... 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 Oi, gente Hum... Oi, Green Eu acho que eu vou ficar aqui... Eu acho que eu vou ficar aqui... Eu não quero me levantar... Eu não quero mais me levantar... Eu não quero mais me levantar... Hum... Hum... Tá bom, eu já vi isso... Hum... Hum... Ah... Tá... Ah... Ah, meu saco... Ah, é... E ele ataca... Ah... E ele ataca... Ah... Oh, meu saco... E ele ataca mais forte também... NÃO! Você também faz isso? NÃO! Esse é o pior ataque de todos... NÃO! NÃO! Mano... Isso não é justo... Eu sinto que isso não é justo... Ah... Eu sinto que isso não é justo... Tá bom... Vamos pular tudo isso... Eu sei... Ele tem uma tela com o nome dele... Pra mostrar o quão bom ele é... Ah... Eu sei... Eu já entendi... Ô, meu saco... Eu não tenho nada... NÃO! Eu não gosto disso... Eu já falei... Saco... Ah, meu saco... E eu dei um ataque nele... Ah, ô, meu saco... Ah! NÃO! NÃO! Ahahahahaha... Hahaha... Isso foi... Hahaha... Háháhá... Háháhá... Isso foi... Isso acho que foi ... a pior tentativa possível... Não é possível Ok Ah, isso é bem difícil Caramba, mano Cacete Sério isso? Cacete Demora mais pra eu chegar na batalha e, tipo, aparecer a introdução do que pra eu realmente enfrentar ele, mano Não é possível, cara Não é possível Ok Fica à vontade pra me destruir Eu realmente achei que eu cheguei longe dessa vez Eu dei, tipo, uns três ataques nele Alguma coisa assim Ah Não é possível, mano Não é possível Não, tudo bem Tudo bem Me deixa, Losing Green Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Tá bom, eu fui bem nessa Eu fui bem, cara Eu dei dois pinta com meu pinto nele Dois pinta com meu pinto Uau Incrível Nada aconteceu, mas enfim Uau Eita Eita Ah Esse amuleto lindo A coisa mais preciosa, muito adorável Você me deixa ver? Você precisa mostrar pra mim Você tá falando o amuleto que eu coloquei Eu tava testando com literalmente todos os amuletos E daí eu coloquei um daqueles que quebra Ah É o meu coração frágil Eu te dou ele Meu coração frágil Se você prometer que você me devolve depois Ok Ah, que belezinha Tá o cheiro Um cheiro tão bom Ah Hum Oh Ah Ah Tão bom Tão saboroso Uma coisa perfeita Perfeita Apenas para mim Hum Hum Bonito Delicioso Ah Você é bom pequenino Você é muito doce Para me trazer tal presente Tampou fosse Aquele Aquele que fez meu presente Ah Em algum lugar abaixo Sim Muito bom presente Muito saboroso Delicioso Você quer algo pequenino Sim Eu estou esperando que você me devolve Que você cuspa essa porra Ah Você não quer pegar o meu presente de volta não é? Ah Tão desagradável Tão cruel se for verdade Uma vez que você dá algo com o presente Ele deixa de ser seu para sempre Um presente? Pra você? Tão garancioso? Mas Posso mostrar uma coisa Se for gentil comigo Pequenino Você fará uma coisa legal Adorável Dê-me seu gel Me dê o seu gel E eu vou te dar um presente Quanto do seu gel? Sim Papai Caterpie Só falta um filho seu Eu espero que você me dê muita grana Eu não quero seja lá o que que é isso Eu quero grana Isso Pode começar a cuspir Aqui Só falta um filho Eu pego ele depois Se quiser me dar adiantado que ele Fica quieto gente Fica quieto por favor Mais dinheiro Eu preciso de mais dinheiro do que isso cara Muito Isso Muito mais dinheiro do que isso Isso Pode começar Passa todo esse dinheiro que você tem aí Sim Todos os seus filhos Só falta um E provavelmente você nem gostava desse último Com certeza você não gostava dele Isso Vai mais Mais dinheiro Acabou o dinheiro Acabou o dinheiro aqui no chão Cadê? Como assim? Como assim? Não Por que que todo mundo ficou quieto? Eu quero mais dinheiro Cala a boca você aí no canto Eu ouvi você falando Eu falei que eu quero mais dinheiro Isso aqui me dá mais dinheiro pelo menos? Isso não me dá mais dinheiro Ah isso meio que me dá mais dinheiro Acho que eu posso vender isso Mas isso não é o que eu quero Minério Pálido Mas isso é Sério? Tá bom É Ainda falta tipo Muita grana Mas Beleza Vamos fazer Vamos fazer uma coisa então Calma aí Primeiro vamos no Andrew Antes de mais nada vamos no Andrew Pior que agora que eu me toquei O Andrew também vai cobrar Para melhorar o meu negócio né Oh Retornou Vejo que você tem Um pouco de minério pálido Metal raro E fino Tem minério E algum gel E meu esforço E com meu esforço Irei reforjar seu ferrão Para torná-lo mais forte Enquanto você vai Filho do mal Junja Tão forte quanto ele pode ser é Apenas na sua arma vi esse potencial Finalmente vejo a majestade de um ferrão puro E pensar que esse momento veio a mim tão cedo Eu devo sair por um tempo Ele 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 saiu correndo? Ele saiu correndo? Ele saiu correndo? Ele ficou tão impressionado com o meu ferrão enorme E forte E másculo Que ele saiu correndo Ahn Ahn Pss Ah Ranjo Stengel Com um ferrão puro Forjado Meu trabalho Nesta vida Chega ao fim Hãn? Meu único desejo É remanescente É ver Sentir o verdadeiro golpe do ferrão Eu imploro que você me corte Como meu último momento na vida Eu quero provar A borda delicada da lâmina Depois de todo esse tempo Tudo isso Não mereço Eu vou embora Antes que essa loucura Pegue em mim também Eu vou embora Uma sopa de tomate O meu prato A minha especialidade Maravilha Dessa vez vai ser a melhor sopa de tomate de todas Maravilha Está pronto o meu prato Sopa de tomate Vamos entregar logo E olhem Tempo recorde Ainda faltam 6 minutos A gente vai ter um cliente tão satisfeito agora com isso Música